Você sabia que é possível juntar o mundo virtual com o mundo real? Hoje a gente vai construir um jogo que está presente nos dois mundos ao mesmo tempo. Eu sou o Vitor, mas isso vocês já sabem, né? E esse é o Tech em Casa. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Agora, se você é aquela pessoa com sede de conhecimento, ou mesmo uma pessoa que só quer construir um robô em casa, mas nem sempre tem os materiais necessários, a gente tem o Clube do Cientista Criativo, que a gente leva experiências bom na massa para você aí na sua casa. Para assinar, é só clicar no link aqui na descrição. Para fazer esse jogo, a gente vai usar o Scratch. Mas antes, você sabe o que é a realidade aumentada? Se você já jogou Pokémon GO, se você já usou Sky Maps para ver as estrelas no céu, se você já usou os filtros do Instagram, ou até mesmo o Google Tradutor, mas pela câmera, você já usou realidade aumentada. Mas se você não tem ideia do que eu estou falando, a realidade aumentada é uma tecnologia que nos permite colocar objetos virtuais no mundo real. Mas eles só podem ser visto através de uma tela. E para isso acontecer, tem muito processamento de dados e inteligência artificial para conseguir posicionar o objeto como se ele fizesse parte do mundo real. E hoje, vamos fazer um labirinto de realidade aumentada no Scratch. A gente vai programar uma inteligência artificial primitiva para ela reconhecer cores e interagir com um labirinto no papel. Primeiro, a gente vai desenhar um labirinto em uma folha de papel. É muito importante usar cores escuras e fortes. Mas essas duas cores têm que ser diferentes. Aqui eu fiz a parede de preto e o ponto de chegada de vermelho. Então chega de falatório e bora para a ação! Então, abri aqui o meu Scratch. A primeira coisa que eu vou fazer é deletar esse ator aqui, que eu vou querer colocar o Isaac. Vou enviar um ator do meu computador, que é o Isaac. Posicionei e eu quero diminuir ele para tamanho 20. Vou deixar ele bem pequenininho aqui no centro. Então, se vocês usarem outro ator, ele tem que ficar mais ou menos desse tamanho aqui no centro. Ou em algum lugar mais favorável. Aí vocês vejam no computador de vocês. Dependendo da posição da IPCAN, outra posição desse ator pode ser melhor. Então, eu vou pegar aqui a primeira coisa em eventos. Quando a bandeirinha verde for clicado, eu vou em controle, colocar o sempre. Essa programação vai ser muito rápida. E agora eu vou escolher os sons. Colocar o sempre. Essa programação vai ser muito rápida. Então, vamos lá. Vou pegar o C então. Dois C então. Um embaixo do outro, dentro do sempre. Nos sensores, vou escolher tocando na cor. Vou colocar aqui. E colocar embaixo também, dentro aqui. Do C. Isso. E aí eu vou em som. E vou colocar toque o som até o fim, aqui. E toque o som até o fim, aqui dentro também. E agora eu vou escolher os sons. Então, eu venho aqui em sons, aqui na aba. Vou clicar aqui no falante. E aí eu vou colocar aqui. O primeiro som, eu vou escolher isso. O alert. E aí o segundo som, vou escolher, vou aqui em efeitos. E escolher um... Vou escolher Magic Spell. Isso. Esses dois aqui tá legal. Vou voltar pro código. Aí em uma, em um eu vou colocar o alert. E no outro, eu vou colocar o Magic Spell. E é tudo isso de programação que a gente vai fazer. Só isso, né? Só que vai ter alguma coisa a mais. Eu vou colocar aqui, adicionar uma extensão aqui embaixo. Vou escolher detecção de vídeo. E olha eu aqui. Olá, gente. Então, eu vou colocar mais um bloquinho só. Vou ajustar a transparência do vídeo para... E aí eu vou colocar aqui em cima do sempre. E depois da bandeirinha for clicado. E eu vou selecionar pra zero. Isso. E aí eu vou dar um playzinho aqui, um ear. Beleza? E ó, viu que o vídeo ficou mais forte aqui. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o meu desenho, né? Do labirinto. Vou colocar aqui, perto da webcam. E aí eu vou clicar aqui dentro dessa cor. Tocando na cor. Aí eu vou clicar nela. Aí vai aparecer isso aqui pra escolher a cor. Eu vou vir aqui embaixo no conta-gotas. Cliquei. A tela ficou escura, né? Aí eu vou vir com o mouse aqui na tela. Tá vendo? E vou selecionar a cor que eu selecionei pra ser a minha parede do meu labirinto. E selecionei. Então a parede do labirinto, a cor do labirinto, vai no som alert. E aí eu vou vir aqui com o meu labirinto, vou aqui no final. E o Magic Spell, vou selecionar aqui, fazer a mesma coisa. E vou selecionar a cor dele daqui do final do labirinto. E vai nessa cor aqui o Magic Spell. Então, vamos lá, como vai funcionar esse jogo. Eu tenho que pegar aqui, posicionar o meu labirinto na câmera aqui. E fazer, ir andando com o meu papel e fazendo com o Isaac ande aqui pelo meu labirinto. Movendo o meu labirinto sem encostar na parede. Até chegar no final. Entenderam? Bem simples, né? E bem legal. Então vamos para o teste, né? Ele pode reconhecer algumas cores. Então eu vou colocar ele aqui no branco, para ele ficar desativado. Então eu vou clicar em E. Aí pronto, ó. Agora eu vou vir com ele, ó. Opa! Encostou no preto. Viu o que acontece? Eu vou aqui, ó. Andando com ele, ó. Eu vou encostar no preto de propósito, hein? Não é porque eu sou ruim. Só para vocês verem. Viu? Fez o som, ó. Eu vou andando aqui com o meu papel, com o meu labirinto. Até chegar no final. E foi. Quase. E foi indo, foi indo, foi indo e... Mas como o computador conseguiu saber se o Isaac estava encostando ou não na cor? Quando vemos algo numa tela, podemos ver formas redondas, né? Mas na verdade não são. Tudo é quadrado. Mas, Vitor, eu consigo ver a bola de futebol na tela do celular. Eu sei, eu também vejo. Mas o que acontece é que são quadrados muito pequenos que conseguimos fazer formas redondas a olho nu quando a gente junta vários quadrados. Esses quadrados são chamados de pixels e são a menor parte de uma imagem digital. Eles são como se fossem os átomos da imagem da tela. E o computador consegue saber em qual cor o Isaac está tocando, porque cada pixel da tela recebe uma informação para acender com uma cor específica e uma luminosidade específica. Então, é só o computador pegar essa informação desse pixel e checar se o Isaac está encostando nessa informação. E o que isso tem a ver com a realidade aumentada? Para fazer uma realidade aumentada, parecida com o Pokémon GO, o computador precisa fazer uma programação muito parecida com o que a gente fez agora. Só que para cada um dos 1 milhão de pixels presentes na tela. Então ele faz essa programação e vai checando cada pixel da tela. E nisso ele consegue estabelecer padrões e perceber o movimento que a câmera faz e deixar a imagem virtual ali paradinha como se fosse dentro do mundo real. E a inteligência artificial? Bem, isso daí é assunto para outro vídeo. Mas se você quiser saber mesmo sobre a inteligência artificial, você vai ter que deixar um comentário aqui nesse vídeo. Continue curiosos e até o próximo Tech em Casa!